Sim, está? Sim. Olá, que tal? Boa tarde. Estou bem, posso falar em português? Ou falo em espanhol? Não, 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 pode apresentar em português. Antes de você iniciar a apresentação, eu vou fazer uma breve leitura, tá? Sua, e aí eu passo a palavra para você, ok? Muito obrigado. De nada. Bom, então, nós seguimos aqui com a apresentação de Welton Chiang, Xung Ferreira, com o título de Aprendizado Ativo de Inglês com Recursos Digitais, Planejamento, Utilização, Desenvolvimento e Avaliação. Welton, se deseja, pode começar. Lembrando que você tem 17 minutos para fazer a sua apresentação, ok? E aí, logo em seguida, você termina a sua apresentação, e a gente passa para as perguntas, e com um minuto a gente encerra, ok? Tudo bem? Tudo bem. De nada. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, compartilhando uma experiência. Parabenizar o professor Bruno pela belíssima apresentação que acabou de ocorrer. Na verdade, a experiência que eu venho relatando tem muito a ver com a discussão que ele veio trazendo. Então, muito obrigado, professor Bruno. Obrigado a todos pela oportunidade de vir aqui discutir um pouco mais sobre nossas práticas com ferramentas digitais, na educação, em língua inglesa, no caso. Hoje nós viemos trazendo uma experiência, ela é uma experiência bastante simples no sentido de construção, de estruturação. mas em termos de planejamento, em termos de discussão, em termos de debate acerca das tecnologias digitais de informação e comunicação, ela teve a pretensão de ser significativa. Teve a pretensão de realmente, não somente chegar até as pessoas, mas chegar até ao sentido da vida em que elas têm. Então, é uma experiência extremamente simples, mas teve essa pretensão de discutir, de fazer sentido para os nossos alunos. Eu sou o professor Wellington, eu trabalho no Instituto Federal da Bahia, na educação básica, técnica e tecnológica. Essa experiência, ela foi desenvolvida com alunos de graduação, em licenciatura, em computação, no nosso campus, tuífiba, em Valença, aqui no estado da Bahia. E o título de nossa apresentação é o aprendizado ativo de língua inglesa, utilizando objetos de educação, objetos educacionais digitais. Ele teve essa pretensão de discutir, desde o planejamento, em seguida, nós tivemos também a utilização da ferramenta, do objeto, o desenvolvimento e depois a avaliação. Então, essas quatro vertentes, o planejamento, a utilização, o desenvolvimento e a avaliação do objeto de aprendizagem. Nesse sentido, o que era um objeto de aprendizagem, automaticamente, ele se torna também uma ferramenta de ensino. A gente não sabe necessariamente onde começa um e onde termina o outro. Porque os limites entre o ensino e a aprendizagem, nesse sentido, eles são realmente intencionalmente mesclados. Porque, na verdade, utilizar a ferramenta digital, planejar, foi a proposta aos nossos alunos. Então, eles participaram dessa questão desde o planejamento e depois, no caso, na avaliação. Anotar os relatos, os feedbacks dos alunos durante o processo e também depois dos resultados. Toda essa questão, ela teve essa intenção de não ter limites entre o ensino e a aprendizagem. E, então, nós construímos um website para que eles pudessem discutir as questões técnicas do curso deles, do curso de licenciatura em computação. E eu gostaria de apresentar. Professora, eu tenho permissão para compartilhar a tela? Pode compartilhar. Certo. Perdão. É possível ver a tela? É possível ver a minha tela compartilhada? do Pantália. Certo. Então, eu tenho aqui o objeto de aprendizagem, que foi, no caso, o website em inglês, que eles construíram. Inclusive, é importante ressaltar que nós não utilizamos necessariamente tradutores digitais. A gente tentou construir todas as frases, os textos em inglês com o conhecimento que a turma tinha, que a turma trazia já como bagagem. E a gente foi discutindo e na correção a gente chegou a esta conclusão. Temos aqui a questão dos áudios, que eles também gravaram. Então, todo o processo de montagem de um computador e de limpeza de um computador, eles fizeram um vídeo com ferramentas gratuitas, com ferramentas digitais e colocaram também à disposição nesse website que eles construíram. A questão de pronúncia, a questão de construção do texto, enfim. Em seguida, eles fizeram esses cards nos quais eles poderiam colocar palavras do termo técnico deles e, em seguida, também elaboraram um quiz, um joguinho de perguntas e respostas, também com perguntas fáceis e respostas fáceis, também. Porque o mais importante aqui era a gente compreender como a língua funcionava e também utilizar o conhecimento que eles já traziam. Portanto, como nós observamos, vou parar de compartilhar aqui a tela, como nós podemos observar, esse texto, esse trabalho foi bem simples, ele foi um trabalho bastante, assim, voltado mais para a questão da reflexão, da utilização de uma ferramenta digital online e que fosse significativa. Então, o tempo inteiro, quando a gente percebia que ele não estava devolvendo significação, nós replanejávamos até chegar à fase final. Essa turma utilizou, no caso, cinco aulas para desenvolver todo esse trabalho, tanto no caso da questão do planejamento, utilização e desenvolvimento e avaliação do objeto de aprendizagem, como também para que a gente pudesse estruturar, no caso, essa apresentação. Foram cinco aulas, que a gente utilizou cinco aulas, no caso, cinco encontros de duas aulas cada uma. A gente traz uma referência importante, que a gente inclusive trouxe ali no trabalho, uma referência de um autor, Shen, que inclusive publicou em 2020 um artigo importante no qual ele afirma que antes da pandemia por Covid em 2019, o ensino e a aprendizagem online eram frequentemente consideradas suplementares. Contudo, devido à situação pandêmica, passaram a condição essencial para muitos educadores e alunos ao redor do mundo. No caso, é interessante que eu também perguntei como proponente do trabalho, eu perguntei aos alunos o quanto eles tinham de facilidade para desenvolver, por exemplo, um website em inglês e todos eles foram unânimes em dizer que atualmente, devido à questão de estar mais em contato com as ferramentas digitais, eles tinham mais facilidade. Então, esse processo, por exemplo, que durou apenas cinco aulas para desenvolver um site no qual nós falamos sobre design, sobre significação, sobre estruturação na internet, tudo isso foi muito mais fácil para eles após, no caso hoje, quando eles tinham mais contato com as ferramentas digitais. Claro que a pandemia nunca seria uma situação positiva no mundo, é claro que também o excesso de contato com as ferramentas digitais também não pode ser considerado como positivo, entretanto, nós não podemos negar que hoje nós temos uma intimidade, uma facilidade muito maior com relação às questões digitais, por exemplo, desenvolver um website, do que antes de nossa condição de pensar se seria suplementar, se seria adicional esse recurso, mas hoje nós temos certeza de que as ferramentas digitais, elas realmente fazem parte de nosso processo, desde o planejamento até a avaliação. também trazemos outro autor, o Gray, as referências estão depois no trabalho, vocês podem conferir, ele está disponibilizado na página do evento, o Gray afirma sobre a questão da consciência social com o elemento chave na sala de aula, inclusive ele traz também nessa mesma publicação sobre as diferentes formas de linguagem, no caso hoje a gente vem trazendo uma experiência com relação a criação de um website, mas há outras possibilidades também de aprendizagem e de ensino, mas o que esse autor traz como mais importante é a sensibilidade, seria a gente o tempo inteiro ter um percurso, mas a gente estar disposto também a fazer retornos para que a gente possa também se replanejar, se reconstruir e se reinventar e se recriar, uma necessidade tão importante atualmente. Bom, essas foram as reflexões que nós trazemos através desse simples relato de experiência, mas também para nós ele é muito significativo, agradeço aos alunos, especialmente aos alunos Altair e Albert, os que estiveram mais à frente nessa experiência que me ajudaram e, bom, é isso, espero que todos possam ter compreendido a nossa reflexão de hoje. O meu nome é Wellington e vou deixar aqui no chat o nosso contato. Muito obrigado. Mas, pela experiência do relato, você ainda tem uns minutos, Wellington, se você quiser falar um pouquinho mais, mostrar o seu website, construído pelos alunos, você ainda tem uns minutinhos. Ah, eu gostaria disso. eu estava um pouco preocupado. Não, pode ficar tranquilo, são 15h14, você tem até até as 15h21. Então, você, para falar um pouquinho mais do seu projeto aí. Na verdade, eu gostaria de compartilhar um pouco algumas questões que eu tinha realmente tirado, mas venho trazendo de volta para, inclusive, compartilhar com os colegas professores também. Há muitos detalhes e muitas questões que nós que utilizamos as ferramentas digitais, muitas vezes, a gente não tem conhecimento técnico. Eu tive, como eu falei, eu desenvolvei essa experiência junto a uma turma de licenciatura e computação, então, eles me ajudaram bastante no conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, na questão do fluxo de dados, uma questão simples, por exemplo, a qualidade das imagens, aquelas imagens que eu apresentei a vocês aqui há pouco, quando eles criaram um glossário, um glossário com imagens de partes do computador. Então, o simples fato deles tirarem uma foto, uma fotografia, tirarem uma foto e colocarem no website, colocando o termo em português e o termo em inglês. Pode parecer uma coisa muito simples, mas quando a gente pensa, por exemplo, na questão da troca de dados, a gente pensa, por exemplo, que nem todo mundo tem acesso a uma rede com grande qualidade no fluxo de dados ao ponto de trocar uma imagem, por exemplo, em alta definição. Então, a partir dessa simples questão, dessa reflexão, a gente, por exemplo, pensou na democratização, das redes em nosso país, no Brasil, por exemplo. Nós desenvolvemos esse trabalho, por exemplo, no Instituto Federal. Lá, nós conseguimos um bom acesso à internet. Então, os nossos alunos, a maioria deles, conseguiu fazer o upload dessas imagens a partir do nosso campus, do Instituto, porque alguns não conseguiam fazer na cidade onde moravam, por conta da questão do fluxo de dados. Então, essa simples reflexão nos trouxe a questão de o quanto nós estamos preparados e também podemos utilizar esse tipo de ferramenta. uma outra questão, por exemplo, a atualização do website, a gente fazer conectado à internet. Então, a gente, por exemplo, criar esse website, os alunos criavam offline, eles criavam em suas casas, por exemplo, sem o acesso desse website na internet. Então, era importante que a gente se encontrasse depois no campus onde havia internet, para que eu pudesse, por exemplo, acompanhar o que eles faziam. Então, não era possível, por exemplo, sempre, algumas vezes até que foi possível, mas nem sempre era possível a gente poder, por exemplo, atualizar esse website a partir de nossas residências devido à falta da questão de acesso à internet de qualidade e onde o fluxo de dados pudesse ser agradável e constante, por exemplo. Então, em que nível nós estamos, por exemplo, de acesso à internet? Em que nível nós estamos de utilização e compreensão dessa proposta, por exemplo? Lá, nós conseguimos desenvolver porque nós tínhamos um lugar para a gente se encontrar, mas a ideia de democratização, de construir a qualquer momento, a qualquer lugar, isso nem sempre nos era possível. essa é uma reflexão importante que eu gostaria de deixar aqui com o grupo. Há um minutinho? Bom, se deseas, nós cerramos a apresentação e partimos para as perguntas, para os comentários que há nos dois canais do chat, em Telegram e outros no YouTube. Então, sim? Sim, se encerra a comunicação. Muito obrigado, professora. De nada. Bom, então, começamos aqui. Eu começo, começo com uma pergunta que eu mesma fiz em Telegram. Bom, os estudantes participaram de todo o processo de construção do WebSite? Eles participaram de todo o processo? Sim, inclusive, é um processo mais cansativo, porque a gente está acostumado a receber os alunos já prontos para receber a proposta. Então, criar essa proposta a partir do que é importante, do que eles queriam colocar, do que é o conteúdo e de como esse conteúdo era relevante, como eu falei, é um processo simples, porém, bastante significativo para nós. Sim. Eles trabalharam colaborativamente na construção do WebSite? Sim. Travou um pouquinho, professora? Está direitinho. Sim, está perfeito. Pronto. Perfeito. Então, os alunos realmente foram bastante colaborativos. Eu tive uma turma de licenciatura em computação. Então, o fato de eles fazerem a licenciatura em computação, vão ser professores da questão do letramento em computação também. Então, era muito importante para eles discutirem como levar a computação até as pessoas. Então, para que eles possam fazer isso, depois que se tornarem docentes em computação, essa reflexão era importante para eles também. Portanto, a colaboratividade já era também inerente à turma. Nós temos no campus dois cursos em computação. O primeiro em análise e desenvolvimento de sistemas e esse curso de computação, no caso, para licenciatura. Eu não fiz essa experiência com os alunos de ADS, análise e desenvolvimento de sistemas. Fiz com os alunos em licenciatura em computação. Portanto, professores, futuros professores de computação. Então, era muito era inerente ao curso também que eles trouxessem esse espírito de colaboratividade, de troca, de compartilhamento, de significação. E também, não havia sentido que eu chegasse com a proposta pronta e fazer para eles. mas a pergunta que o aluno pode fazer é como é que eu posso propor um conteúdo uma vez que eu estou começando no processo. Então, era importante também que eu trouxesse as ansiedades e traduzisse isso em forma de etapas que a gente pudesse prosseguir e atingir isso no final, como a gente viu lá. Eles podem, inclusive, também, no espírito de colaboratividade, replicar isso com os alunos deles. É uma experiência simples, mas eles podem também chegar com a turma deles e replicar. Talvez, bom, eu acho que mesmo eles não sendo professores de inglês, eles têm condição de, nessa experiência em específico, que é basicamente um glossário de termos técnicos, eles replicarem. Mas, caso eles não tenham tanta confiança para replicar esse processo com os alunos, pelo fato de ser voltado para aprendizado de inglês, pode ser, não sei, com esse foco, por exemplo. Sim, sim. Uma coisa que se vê muito é que, em termos técnicos, a leitura de artículos na língua inglesa é muito grande, então, para eles vai ser significativo tudo isso que eles aprendem, não? Bom, há alguns comentários também, deixa eu ver aqui, bom, seria, Julieta disse no Telegram, seria valioso que os colegas com um trabalho que engloba a tecnologia digital, e me parece, sim, que é muito importante compartilharmos nossas experiências uns com os outros, e assim vamos a ver que não estamos tão distantes de geograficamente, sim, porque não quando nós outros falamos de aprendizagem. Isso, realmente é muito importante que nós possamos pensar em formas permanentes de colaboratividade, e também, né, a gente trazendo, por exemplo, essa experiência, a gente pensa não só compartilhar o produto final, que a gente trouxe aqui, o produto final, os resultados positivos, a colaboratividade, ela sempre vai ser, desde que pautada na ética, desde que pautada no respeito, em relação às questões políticas, ao meu ver, ao compartilhamento democrático, é sempre democrático e respeitoso, enfim, desde que pautado nisso, a colaboratividade sempre, ela vai ser muito importante quando se fala em tecnologia digital, de informação e comunicação, mas o que eu venho trazendo também é que hoje também nos é permitido compartilhar também as ansiedades, né, que a gente tem com relação às dúvidas, às incertezas, às ressalvas que a gente faz com relação ao uso desse tipo de ferramentas, porque, e como eu venho trazendo também aqui, nem sempre o resultado é muito importante, a gente sempre fica feliz por mostrar resultados positivos, como esse, por exemplo, com essa turma que eu desenvolvi, mas também o processo pelo qual a gente passa, né, como eu coloquei, a gente, a gente tem um processo, né, de criação, desenvolvimento e ao final avaliação, porque no sentido de utilização colaborativa, respeitosa, ética e politicamente democrática, eu entendo que regressar a um ponto do conhecimento não seria necessariamente negativo, porque regressar significa recriar, repensar, transformar, para melhor, no caso. sim, bom, há um outro comentário de Patricia Garcia Morales, ela diz, como em toda disciplina, neste caso, o idioma inglês, é importante uma planeção educativa, um desenho instrucional, que agora se vê reforçado por recursos digitales, e tudo em seu conjunto está gerando uma nova cultura de aprendizagem. Isso. E, na verdade, a proposta que a gente fez foi de não somente planejar, porque, na nossa carreira, a gente, como docente, e eu faço parte de uma instituição sólida, uma instituição que faz parte, que se confunde com a história do nosso país, mas, também, o nosso desafio é a gente se deixar planejar, se permitir planejar, no sentido de quebrar essas estruturas, não para jogar os pedaços, mas para que a gente possa somar com o que o aluno traz, porque essas competências que a gente aprendeu a utilizar, que a gente está aqui discutindo no evento, a gente também tem muito a aprender na utilização dos alunos, e, especialmente, nesse momento em que a gente está vivendo agora, de pós-contato, e, aí, pós-contato excessivo, pós-contato positivo, pós-contato de qualidade, também, pós-contato de ansiedade, enfim, todo tipo de aumento do contato com o digital, então, a gente tem muito a aprender nesse planejar, como se planejar. sim, é isso. Bom, te invito a depois passar por o canal em Telegram, também em YouTube, a responder as perguntas, os comentários que você fez sobre a sua apresentação, e, além disso, eu te agradeço em nome da organização do chat, por sua presença, e até agora. graças. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.